O ponto que tem a gente correto na curva Curva que vai ser doceira, que freia forte É uma que a gente adufla, a gente reduz É importante a gente fazer as retas o mais rápido possível E essa é uma volta rápida em Interlagos Pessoal, esse aqui é o carro que é utilizado pelo centro de pilotagem Roberto Manzini Para as aulas Ele tem uma carenagem de Volvo Por dentro, obviamente, banco de corrida Toda a estrutura tubular de proteção O motor é um 2.0 Ele é forte o suficiente para aguentar Interlagos Mas fraco o suficiente para ser ideal para a gente aprender a pilotar Tem o cinto de segurança de 4 pontos Que te prende e não tem folga Você tem que ficar grudado no banco E algo muito bacana desse carro que eu achei O volante é muito leve É muito mais leve que de um carro de rua Eu achei espetacular isso Até estranhei que eu estou acostumado com o kart que vai trepidando aqui Tudo tranquilinho O pneu é slick, aliás, acho que vale mencionar E é muito simples por dentro Porque tudo que a gente usa para comodidade no dia a dia É desnecessário numa corrida Então o próprio câmbio, ele fica meio que flutuando ali Não tem toda uma estrutura em volta Velocidade, você nem sabe que velocidade você está andando O importante é saber a rotação, o giro do motor Então é um carro, acho que, bem adequado para aprender Está funcionando para mim E aí Vamos lá. Ok, segura o freio. Freio segurado. Pode soltar a embriagem. Pode soltar? Chave geral, bomba de direção, bomba de combustível, ignição, está desencantado, pode ter um corte. Tem um aperto aqui? Sim. Ok, verificado, a direção está funcionando. Isso, beleza. Ok. Não tem... Fechado, pode soltar a embriagem, aí vamos para cima. Tudo bem? Bom, está descendo o problema. Claro. Está livre? Está livre. Pode entrar? Ok. Vamos entrar pequenininho, pela meia da pista, isso fica em terceira marcha, vira e segura a tangência até por aí, em terceiro cone azul. Não acelera ainda, agora começa a acelerar, solta, deixa em terceiro, solta até o outro lado da pista. Agora que eu quero você ver o outro lado da pista, e freio com o carro reto, quando você freia com o carro reto, você vai ter muito mais aderência, você não tira o peso de uma das rodas. Solta agora, depois do outro lado da pista, solta agora, depois do outro lado da pista, solta agora, depois da agência, volta até a meia da pista, isso, parte de marcha, forma a bordura. Vamos lá, dentro do outro lado da pista, vamos lá, dentro do pé em baixo, a gente se usa, segura o ladinho, pode solta o bota, então vocês vão ver aqui. E aí, solta, vou ver aqui, deixa em também, olha lá, vem aqui, é só um, dois, viram, cor cinquenta, isso, aceleram, solta, 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 solta. E isso põe a pedra do outro lado da pista, a planilha do outro lado da pista, você vai ter a gerencia a cabeça do outro lado da pista, nós vamos lá, 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 nós vamos lá. Por aqui, porque você vir aqui em nove segundo segundo, e a velocidade de livros que vira em dois pontos. Você vira em nove segundo segundo segundo. Tendo uso, ficam em cima da pista, não vira agressivo, só o pneumé pro próximo. Aumenta o âmbito de volante com o alarme da pista, vira agora segundo o pé desde o segundo. E, tenta até o autônomo, que é o Luz, o Luz, segura, segura aqui o terceiro pólio azul. O corpo que você se solta, você pode desistar na lateral lateral, o Luz, 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 o Luz. Então, o Luz, o Luz, o Luz, o Luz, o Luz, o Luz. Se você solta, o Luz você se solta, o Luz, o Luz. O curso de pilotagem do Manzini envolve cinco idas para a pista. As três primeiras são com o instrutor e as duas últimas sem. Quando a gente vai para a pista pela primeira vez, a gente tem um limite de 4 mil giros no motor. Isso é para reduzir o torque e a potência do carro. O objetivo na primeira ida é a gente pegar direitinho os pontos de referência do traçado da pista de Interlagos. E é também para o instrutor ver como que a gente está se comportando com o carro. O instrutor, em cada uma das idas para a pista, inclusive, vai analisar a nossa frenagem, como que a gente está passando e reduzindo de marcha, como que está o uso da embreagem, qual que é a nossa suavidade no volante e, obviamente, o principal é o traçado. E a gente usar os cones de referência que estão na pista justamente para os alunos, para a gente poder frear no momento certo, fazer o número adequado de reduções de marcha durante a frenagem, começar a virar o volante na hora certa, pegar o ponto de tangência correto na curva e fazer a saída da curva o mais rápido possível. Então, nas três idas com o instrutor, a gente começa com um limite de 4 mil giros, depois o limite passa para 5 mil giros e, na terceira ida para a pista com o instrutor, a gente não tem limite de giro, a gente tem a potência e o torque à nossa disposição do carro. E depois a gente vai mais duas vezes ainda para a pista sem instrutor, com o objetivo de fazer volta rápida, da gente mostrar que a gente está conseguindo não só andar rápido, mas ter velocidade com consistência. É importante você não fazer uma volta rápida e as outras nem tanto. Eles vão analisar também a nossa constância, a nossa consistência com o carro. As idas para a pista com o instrutor são extremamente importantes porque a gente recebe feedback em tempo real. No meu caso, por exemplo, eu percebi que eu demorava um pouquinho demais para tirar o pé da embreagem. O instrutor me passou esse feedback em tempo real e as minhas reduções de marcha melhoraram muito e eu ganhei tempo com isso. E a gente depois recebe um feedback mais profundo do instrutor-chefe porque depois de cada ida para a pista com o instrutor, o instrutor que foi com você no carro passa várias anotações para o instrutor-chefe que depois passa um relatório para você e para todos os alunos. Cada uma das vidas para a pista com o instrutor envolve instrutores diferentes, o que é importante também porque cada instrutor tem uma metodologia diferente de ensino e cada instrutor vai ter um olhar crítico para aspectos distintos de pilotagem também. Então, com cada um dos instrutores que eu fui para a pista, eu aprendi bastante e eu gostei muito da experiência de ir para a pista com o instrutor e obviamente depois sem instrutor. E outro princípio que eu tenho é assim, bater, cair, dói. Para que sentir dor? Experimenta se você tiver subindo uma escada e escorregar. Se tiver com uma mão ali, vai te dar equilíbrio e você não bate com a cara no chão. Então, uma coisa assim, tão fácil, que nós temos que fazer esse movimento de ir passando, como você observou, outros observaram, você começa a levar para a sua casa, para o seu condomínio, para o seu filho, diminui o acidente. Primeiro, um piloto não quer bater, um piloto não bate. Ele gerencia o carro, a diferença que em velocidades mais altas e com uma exigência maior. Meio sul, o pessoal, ah, você vai ensinar ele a correr? Não. Eu vou ensinar ele a usar o carro. Por quê? Porque ele foi projetado para andar com as quatro rodas retas, tanto na pista quanto na rua. Se você freia numa curva, mesmo hoje com ABS, você está desequilibrando. E por que você, mesmo com um câmbio automático, no dia a dia, você vai pegar uma subida e descida de serra? Se você tiver a opção do esportivo, põe no esportivo. Você vai ter a força que equilibra, mas tirou o pé do acelerador, ele ajuda a equilibrar. Vai fazer uma ultrapassagem, então é o ponto que está bem alinhado com o pilotar esportivo. É a hora que você precisa de força, de potência. Por quê? Uma ultrapassagem em rodovia de mão dupla, o perigo é quanto maior o tempo aqui, na lateral do carro ultrapassado, maior o meu risco. Então, se eu tenho um carro que tem 100 cavalos de força, 4 pessoas, eu vou demorar 5 segundos para fazer isso aqui? Se esse carro tem 200 cavalos de força com as mesmas 4 pessoas e eu vou demorar 3, a minha exposição ao risco foi maior ou menor? Menor. Agora, não é o carro com 200 cavalos que vai fazer com que eu bata ou que eu seja multado. Eu posso ser multado com um carro com 100 cavalos, 50 cavalos. É um problema de comportamento. Bom, seguinte. Eu quero que você dirija como você dirigia antes do pilotar esportivo. Só para nós fazermos um comparativo da diferença da formação de um piloto que ele pode usar na rua. Tá. Então, nós vamos numa rua, sabe? Uma avenida. Vai ter um semáforo, o semáforo vai acender e você vai ter que parar. Ok, 7 e 0. Era para fazer isso, né? Isso mesmo. Só que é o seguinte. Eu estava olhando, você já vem preparando a frenagem. Eu quero que você simule o dia a dia. Mesmo com o pé esquerdo, você acaba dando uma descansada. Você joga o pé para o lado de lá. Na cidade eu não jogo, mas em estrada eu jogo. Eu boto o automático de velocidade. Exatamente. Então, vamos lá. Ganhamos uns 5 metros pelo menos. Pelo menos, é isso que o condutor tem que fazer, ele tem que melhorar tudo. Percepção, reação e depois gerenciar isso aí. Aí você se torna um condutor seguro. Gostou? Muito. Então, vamos levar isso aqui para o resto da vida. Fechado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar para dar uma força para esse projeto tão especial. E no próximo episódio, eu vou para a pista sozinho. E a gente vai descobrir se eu passei ou não, se eu fui aprovado ou não como piloto.